Olá, meus amores! Bem-vindos! Aliás, hoje tem a receita que eu sou completamente apaixonada desde sempre na minha vida. Durante uns bons quatro anos, eu só comi isso no almoço e no jantar, no almoço e no jantar, já falei disso até no canal. Uva hoje, uva amanhã, uva pra sempre. Que é o pene à la rabiata. É um pene com pimenta. Meu tem um boca de amianto, amor. Então é um pene com pimenta, um molho de tomate bem simples de fazer, cabe no bolso. Já dá aquele like, faz o que você tem que fazer aí, que eu faço o que eu tenho que fazer aqui, que eu vou mostrar uma receita incrível pra você fazer assim, ó. Rapidinho. Ó, até que eu poupilo na cozinha, ó. Dá até pra fazer um editorial. Tá gravando torto mesmo? Tá torto. Olha aí, amores. Marido picando a salsinha. Esse prato é um prato interessante, porque é tudo em abundância. Do jeito que eu gosto, ariano. O prato ariano, amor. Ariano é exagerado. Salsinha cortadinha. Tomate peladinho. Olha o momento sexy. Turma, não vem reclamar, porque essa receita até eu. Ó lá. Salsinha, o talo e cortadinha. Que nem eu mostrei pra vocês, o Marido caprichando, tratando com muito amor, um pouco problemático, eu tô com a salsinha. Muito bem. O queijo é o pecorino. É um queijo um pouquinho mais caro, mas ele vai fazer a diferença nessa massa. Ele tem um... O pecorino, ele tem cabra, não é? Tem de cabra, né? Mas ele tá muito bom. Tomate pelado. Maravilhoso. Louco com a saída na Playboy, na gema, não tem mais. Alguém avisa. Aqui, ó. Aquela pimentinha que vocês já conhecem. Peperontino seco. Aqui o alho, que eu amo. Fatiadinho, né? O orégano. E a massa. Hoje a gente tem... Tinha essa massa aqui em casa, que a gente decidiu fazer, ó. É uma pasta 100% feita à mão. 100% italiana. Espetaculosa. Mas você faz aí com o seu pene, que você tá habituado a fazer, com o seu espaguete. Eu acho que nesse momento é pene. Tá? É pene, tem que ser pene. Pene é larrabeada. Não inventa. É pene. Procura o pene aí. O pene que você quiser. Olha aí, é no fogo. Eu já tô pronta. E hoje o meu assistente vai ficar com a câmera. Olha que maravilhoso. Não, senhora. Hoje eu vou cozinhar. Hã? Não, senhora. Mas vamos dividir as tarefas. Não, senhora. Esse prato é meu. Como a gente já tem intimidade aqui na cozinha, eu preciso contar uma paranoia do alho. Eu fui ligar aqui a panela e falei, não, não pode ligar a panela. Ah, tem o azeite também, que é isso que a gente esqueceu de mostrar. Tem o azeite, azeite, azeite. Sempre, sempre azeite. Mas, falei, vamos já ligar. Não, foi queimado alho. Vocês lembram daquela outra receita que tinha uma coisa de queimar o alho? Não pode queimar o alho. Queimar o alho, acabou o prato. Então vamos primeiro pedir azeite? Espera aí, calma. Gente, e arrumando o quê? Você está namorando quem? Olha o abundante, por favor. Mexe a raba, mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola, mexe a rabiola. Rebola nos três, galera. Vai. O tal da salsinha, só para deixar, pegar um gosto aqui. Gente, isso daí normalmente a gente descarta, descarta na receita? Normalmente descarta, mas hoje a gente não vai descartar. Olha os segredos do Lelê! Interessante, hein? A salsinha já vai logo na sequência? Não, a salsinha vai no final. Com o sabor do óleo aqui, o azeite, né? E a gente já volta. Alguns momentos depois, saindo o talo e a gente vai entrar com o alho. Olha que louco! Que jeito diferente de fazer. Vamos desligar o fogo. Desligar o fogo, porque está quente o óleo. Então tem o alho. O alhinho. Está cortado bem fininho, senão ele queima. Acho que a gente vai desligar. A noia, a noia, a noia! Não pode queimar o alho. Queimar o alho, acabou o prato. E agora, como é a larrabiata, vamos botar quatro? Vou botar cinco. Estou mostrando ele. Estou aí quebra. Tem que tomar cuidado com a mão, depois tem que lavar. É a larrabiata ou não é? Você está vendo que o alho já começa... Estou achando ele bem pouquinho ainda. Só para a temperatura. Hoje estou cozinhando médio, não estou deixando eu cozinhar muito hoje. Hoje deu um negocinho nele, mas tudo bem. Vamos junto aqui na cozinha. Meu prato predileto. Está preenchendo para você, amor. Agora, você se ligou aqui de novo. O que eu achei mais louco é o talo sair. Eu estava toda feliz que tinha um talo na receita. Não tem mais. Agora o temperão de chino e o alho já darão sabor aqui no azeite. Nós vamos entrar com o tomate pelado. Opa! Vem, peladão. Vem, vem, peladão. Ó, que lindão. Vai, vai. Vai. Uh, que lindeza, hein? Que lindeza. E agora aqui, ó, é o momento da paciência. Porque isso aqui tem que cozinhar pelo menos uns 20, 25 minutos em fogo baixo para reduzir bem esse molho. Relajinho no canto da tela, tá? Valendo! 20 minutos depois... Só para vocês verem como é que está o molho. Está vendo? Ó, aquele momento com a paciência. Olha, ele falou pelo menos uns 20 minutos aí no fogo para ele ir secando. Ó como ele já vai ficando. E também quero lembrar você que não tem peperontino. Pode usar dedo de moça, tá? O importante é pôr a pimenta. É botar o nosso metabolismo para funcionar. Sabia disso? Que pimenta faz com que o nosso metabolismo acelera e funcione. É bom. Praticamente pronto. Depois de quanto tempo? Uns 15 minutos, Ale? 15 minutos. Pouquinho de orégano no molho. É só um cheirinho de orégano. Mas quem sabia que dá um borogodó, né? É uma reduzida boa. É. Ó, os pedaços já eram. Já virou quase que um purê. Já. Essa é a ideia. Que ele vai reduzindo uma pasta no canote. Muito bem. Aqui a água. A água que a gente vai transformar em água do mar. Lembra que eu falei para vocês? Esperava servir um pouquinho mais. Água do mar. Coloca sal na água e o nosso molho já está praticamente. Vamos lá, esse momento. Colocando sal para deixar a água do mar acontecer aqui, hein? Eita, lasca. Eu quero minha mãe. Olha lá, o pene. Aquele tal. 100% artesanal. Lá foi ele. A gente gosta de massa al dente. Então eu prefiro errar para ele mais, para o pene mais duro do que para o pene mais mole. Então nós vamos deixar 9 minutos aqui e vamos terminar aqui. Uma eternidade depois. Olha, T, temos visita. bem no momento tenso. Olha lá. Aí vamos... Já deu 9 minutos, Alê? Nós vamos terminar de cozinhar a massa aqui, ó. Ela cozinhou 9 minutos na água, na água do mar. Vitória, cuidado, pelo amor de Deus. Eu quero ver se ainda tem pene ali. Nada, não tem. Olha que lindo! Gente, esse é o meu prato da vida. Pode ajudar a fazer a minha? É o meu prato predileto. E aqui é do Vitória, ó. Com aquele rabu que vocês já conhecem. Meu prato predileto. Tem zero pimenta. Essa salsinha entra em que momento, hein? linda, linda, linda. Maravilhosíssima. Olha. Maravilhoso! E a salsinha. Tem que terretar esse queijo ali, né, pai? Tem o quê, tu? Terretar esse queijo. Olha. Que espetáculo, gente. Tá vendo que é um jeito diferente de fazer? E agora vai a salsinha, ó. Para, Itá! Que eu tô louca aqui, gente. Olha isso. Olha isso aqui. Vi, você olha isso aqui. Você não tem vontade desse? Não. Bandeira da Itália, amor. Eu não tenho vontade. Gente, tão fácil. Só tem que ter paciência. Todos os ingredientes fáceis. Faz aí, me marca, vai. Eu quero ver. Momento empratando. Ai, que delícia, gente. Simples e objetivo. Segura a boca agora. Ai, que lindeza. Peguei, peguei. Tô chegando. Vitório. E aí, já tá comendo de pé, meu? Que isso, meu? Vai. Põe o guardanapo no colo. Bonitinho, vai. Olha que lindo. Para quem acha que eu não como, chupar. Dois pratos. Estava simplesmente maravilhoso. Faz aí na sua casa. Me marca que eu quero ver o seu. E agora? Amor, eu não sei. Vou ficar meio assim aqui até... Vou sentir falta dessa quarentena. Porque esse momento depois do almoço, porra nenhuma para fazer. É maravilhoso. Desculpa, eu comei um moranguinho. Então, deixa eu ver o meu.